É isso aí galera, nós estamos aqui na pista de teste na fábrica da Fiat em Betim. Eu estou com o Dilser que vocês já conhecem, que está aqui do meu lado. Esse aqui é a gasolina e lá atrás nós temos o álcool, mas nós mandaram a gasolina aqui, tá galera? Nossa senhora! Olha o Renegade testando lá, galera. Olha! Mas enfim, o foco é o 147. Esse aqui não tem aquela dificuldade para ligar do álcool, né? Nossa, olha o cinto como é que é. Pode achar? Pode. Meu Deus. E esse cinto, Dudu, vale lembrar? Nossa, era assim mesmo na época? Ele fica, você cata ele e põe. Exatamente. E esse cinto já é uma evolução do cinto abdominal. Porque antigamente o cinto era só na barriga, só na cintura. Ah, então esse aqui já é uma... Esse já é uma evolução. Miguel, eu vou colocar para gravar aqui, só lembrar, colocar, falar seu nome, para ele poder identificar, mandar o material para você. Mas na verdade eu mesmo. Você não quer que grava aqui não? Não. Grava aqui e depois você manda para ele, se ele precisar ele edita e usa. Olha essa luzinha, o Ninho já usou isso aqui, olha. Essa luz de teto aqui. Que beleza, olha lá. Aperta o acelerador. Verdade? Aperta o acelerador e dá a partida. Até pegar. Aê. Melhor que a partida de todos os outros jornalistas, olha lá. Esse aqui ele é um ponto zero. Ele é 1050, é um motor de quatro cilindros. A cilindrada dele é 1049 centímetros cúbicos. Era conhecido como 1050, né? Esse motor é o motor que inaugurou o 147, veio com ele em 1976. Esse é um carro 1979, ok? O ano aonde... Esse aqui é um dos primeiros também. Esse é um dos primeiros, tá? Esse aqui, para os amigos backstage saberem, é um carro que nós reformamos, ok? Dentro de toda a originalidade da época. Então é como se você estivesse guiando um carro 1979, em perfeitas condições de uso, mas é um carro restaurado. Esse aqui é restaurado. Isso. Bom, para quem me acompanha sabe que a gente teve um Mille Fire, né? Por bastante tempo. Então a gente é fã, ó. Eu estou com medo desse Renegade. Ó. Eu vou por aqui mesmo ou vai por aqui? Pode sair por aqui. Será que não tem carro vindo? Pode ir. Quatro marchas. Quatro marchas. Exatamente. Esse motor, Dudu, deve ter aproximadamente 50 cavalos, 48. O nominal dele era 48 cavalos, né? Então ele tem uma potência aí de aproximadamente 48, 49, 50 cavalos. Um carro restaurado. E o mais legal é que você está dirigindo esse carro 40 anos depois, na mesma pista de teste, onde esse carro passou. Porque toda a produção da Fiat passa por essa pista de teste. Todo o carro zero saiu da fábrica e ele passa por aqui? Vem aqui e passa na pista. Então esse carro, há 40 anos atrás, também passou por aqui. Na mão de algum colaborador nosso, de algum funcionário da Fiat. De algum piloto de teste. De algum piloto de teste. E hoje você está tendo a oportunidade de guiar esse carro na mesma pista 40 anos depois. Nossa, é... Não, é uma... É indescritível. Eu estou andando na pista de teste. Com um carro de 40 anos. Com o mesmo carro que passou por aqui há 40 anos atrás. É, galera. Isso aí não é para qualquer um não, ó. É grande essa pista? Eu achei que ela era só um circuitinho. É grande. Nós vamos pegar aqui agora a esquerda. E a gente vai para a parte de baixa velocidade. Entra aqui? Isso. A esquerda. Aí pode ir reto. Qual dos dois lados do cone? A gente faz. Ah, tá. E ali dá aonde? É a saída da pista. Ah, tá. Ah, tá. Agora que eu vi. É a saída da pista. E o legal, Dudu, é lembrar que através desse 147 aqui, desse modelo de carro, a Fiat inaugurou o uso do carro movido a etanol, movido a álcool com o 147. Isso é motivo de orgulho para o Brasil e para o mundo. O Brasil tem que se orgulhar disso, porque o Brasil foi protagonista através do Fiat 147, que foi o primeiro carro a álcool do Brasil e, portanto, do mundo. E era um motor 1.3, 8 válvulas, com aproximadamente 62 cavalos. O álcool anda mais que esse aqui, então? O álcool anda mais do que esse aqui, ok? E se a gente lembrar hoje, Dudu, de que um motor com característica parecida, por exemplo, um Argo 1.3, 8 válvulas, também 4 cilindros. Digamos assim, era para ser mais ou menos o tamanho de motor, né? Exatamente, as mesmas características básicas, né? Meu Deus, será que eu entrei no lugar errado? Não, tá certinho, pode ir. Aí nós temos num Argo 1.3, praticamente o dobro da potência que nós temos no argo. Nós temos esse carro aqui no 147, que são 40 anos de evolução, né? É, é interessante mostrar como que evoluiu as coisas também, né? É, você tem o mesmo tamanho de motor, como você bem exemplificou, o dobro da potência. O Argo tem o dobro da potência do que tem um 147, como esse aqui, com o motor do mesmo tamanho, né? Motor 1.3 de 4 cilindros. Essa aqui é aquela reta que vai para lá, né? Põe a terceira, dá uma acelerada aí, viu? Aí, ó galera, põe a terceira aqui, ó. Olha lá o velocímetro. Ó galera, dei pé fundo. Olha, tem a saúde toda. É. Essa era a performance de um carro de 40 anos atrás. Cara, que legal. E gostoso o carro, o carro não chacoalha nem nada, galera. Olha lá, tô 80 por hora. Uma característica do 147, que foi muito elogiada na época, os amigos aí, novos do backstage, os jornalistas elogiavam muito esse comportamento dinâmico, que é o que você está falando agora. O carro era gostoso de dirigir, os jornalistas elogiavam a estabilidade do 147, e também o consumo de combustível. Esse carro aqui, Dudu, na época, ele chegava a fazer até 17 km com litro de gasolina. Então, era um carro bem econômico, porque ele era um carro muito leve, e por ser um carro leve, ele também era muito estável, e muito gostoso de dirigir, como você mesmo está confirmando agora. Sim, com certeza. Entra ali, né? Isso. Nossa, que legal dirigir esse carro, gente. Eu nunca tinha dirigido o 147 na minha vida, já começou aí. É. Eu já dirigi do Mille, Mille já dirigi vários, já. Agora, o 147 em questão, nunca tinha andado. Esse carro aqui, Dudu, ele é o tataravô do Argo. Muito legal. Inclusive... Porque se a gente lembrar que desse carro aqui, nasceu o Uno, o Uno Primeira Geração. Do Uno Primeira Geração, nasceu o Palio, e do Palio nasceu o Argo, esse carro aqui é o tataravô do Argo, que nós temos hoje. Cara, que honra ter poder andado nesse carro aqui, hein? Galera, olha o acabamento do carro, como que era tudo, ó, macio, o acabamento do carro, por incrível que pareça, galera. Muito legal. Pode desligar, né? Pode. Olha a chave do carro. Essa chave é original de época? Original. Essa chave tem 40 anos. Olha, galera, a chave do carro. Muito legal. Bacana. Tá visto. E pra tirar o cinto? Aperta. Ah, aperta no símbolo da Fiat ali. E puxa. Aí, galera, muito legal. Muito legal mesmo. Valeu, Dilcer, aí pela... Prazer enorme estar com você, estar com o pessoal da Backstage. Valeu. E estar aqui, 40 anos depois, do primeiro carro movido a álcool, na mesma pista de teste, onde passou o 147. É isso aí. O barulho clássico do freio de mão dos Fiat. Muito legal. É isso aí, galera. Que legal. Muito bacana, galera, ter andado nesse carro aqui. Muito divertido, tá? A gente tem o álcool que tá ali. Mas esse aqui tava disponível primeiro, tá? Então eu vou mostrar pra vocês esse aqui. Vocês viram no outro vídeo aqui lá? Então eu vou mostrar mais esse aqui em detalhes pra vocês, tá? Olha lá, ó. Tá em placa de Betim. Fiat 147. L. Ó a roda e pneu do carro. Só pra mostrar pra vocês. Claro, já foi trocado o pneu dele, né? Tô tentando ver a data de fabricação desse pneu. Mas eu não tô achando aqui não, tá, galera? Eu tô encucado com esse Renegade ali, cara, acelerando tudo, ó. Mas segundo dia, o senhor tá fazendo algum teste, tá? Naquele Renegade ali. Ele até explicou que, por exemplo, mesmo depois que o carro já foi vendido, pode ser que ele tenha tá trocando algum componente, eles tão fazendo o teste de algum componente do carro, entendeu? Então por isso que aquele carro tá acelerando tudo ali. Mas enfim, voltando ao foco, tá, que é o Fiat 147, o carro está imaculado, tá, galera? Super legal. Nem acredito que eu tive a oportunidade de andar nesse carro aqui na pista de teste da Fiat, tá, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E amanhã tem vídeo novo no canal, como sempre, todo dia, meio-dia, beleza, galera? Falou e até amanhã.